É gente, hoje deu ruim, hoje não bati a meta, fiquei muito tempo ocioso aguardando corridas O que aconteceu? Aonde eu errei? Será que não tinha demanda? Vamos ver nesse vídeo Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jatá Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes Há mais de 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal Gente, hoje foram muitas horas de trabalho, por que eu fiquei tantas horas de trabalho? Por que o resultado não veio? O que aconteceu? E a gente vai ver nesse vídeo e vou explicar para vocês Mas antes de iniciarmos a jornada, já deixa o seu like no vídeo, porque me ajuda muito E se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado Porque aí você recebe todas as notificações em primeira mão, toda vez que eu posto um vídeo, beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos, então hoje sexta-feira dia 5 de agosto de 2022 Vamos para mais uma jornada esse dia, vai ser chuvoso, a noite já está chuvosa, está friozinha Vamos ver como que vai ser o movimento Estou saindo aqui da cidade de Mogi das Cruzes, vou ligar o aplicativo e mostrar aqui tudo para vocês Então aí ó, 18 horas e 31 minutos, zerei aqui o odômetro do carro, zerado Vamos ligar o aplicativo aqui, vou mostrar aqui o saldo para vocês Aí ó, aquelas 10 corridas da parte da manhã, essa da jornada anterior, 153,41 centavos 10 viagens e as horas online, vamos ver aqui ó, 4 horas e 33 E vamos para mais uma jornada saindo aqui de Mogi das Cruzes Vou ligar o aplicativo, dinamiquinho ó, chuva apareceu, veio dinâmico aqui Vou colocar aqui estação Butantan e vamos esperar a primeira corrida do dia, beleza? Daqui a pouco a gente volta, 19 horas e 36 minutos, terminei a primeira corrida Ó, 68 reais e 85 centavos, fugi do trânsito e fui para uma região, já que está meio caminho andado Lá do shopping para bom sucesso, 4,75 de dinâmica, 2,90 de pedágio, 41 minutos de viagem, 36.7 km Continuamos direcionado aqui ó, direcionei para a zona oeste ó, está tudo dinâmico hoje Parece que vai dar bom hoje, aqui nem sinal de chuva, Mogi choveu bastante, garuou forte Aqui é bom sucesso e vamos aguardar pela nossa próxima corrida, beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente, voltamos agora, 23 horas e 17 minutos e hoje à noite eu errei feio nas corridas que eu peguei Aliás, nas corridas que eu não peguei, deixa eu mostrar no aplicativo e vocês vão entender o que eu quero dizer Vamos lá então, a última corrida agora, 46 reais e 15 centavos Vou mostrar aqui a primeira corrida do dia ó, só para vocês entenderem Essa foi a primeira corrida do dia, certo? Do shopping para bom sucesso, 18 e 43 Aqui foi bom porque eu comecei 18 e 20, 18 e 30 por aí né Aí, beleza Próxima corrida, 19 e 52 ó, 18 e 43, 19 e 52, até aí tudo bem Porque essa viagem levou 41 minutos, beleza Depois dessa daqui, foi essa daqui que eu fiz agora Então olha aqui ó, 19 e 52, meia hora né Então eu acabei essa corrida aí de 8 e meia, vamos colocar 8 e meia, arredondando mais para cima E aí de 8 e meia, 9 e meia, quase duas horas depois, peguei essa corrida Então, onde que eu errei? Eu errei, aí ganhei um destino extra agora Eu recusei todas as corridas curtas, corridas dentro de Guarulhos Porque eu queria cair uma corrida direto para São Paulo e não caía nenhuma corrida E aí caía só corrida, deixa eu virar aqui que fica mais fácil né Bom, e aí caía só corrida para a zona norte de São Paulo, extremo norte Caía para a norte de Guarulhos, caía para a leste de Guarulhos E nada de cair sentido centro E nada de cair para o centro de São Paulo Então eu fui recusando, recusei 3 E aí acabei perdendo destino, não tinha mais destino Esse destino eu só tenho aqui porque eu ganhei agora com essa corrida longa Então, por que eu errei em não pegar as corridas? Eu errei em não pegar as corridas curtas com direcionamento Porque mesmo que ia para o lado, para o outro Mesmo que não avançasse tanto para o sentido que eu coloquei Que era a zona oeste de São Paulo Pelo menos eu iria fazendo as corridas Enfim, não fiz corrida, não fiz valor e fiquei esperando E aí isso acabou quebrando o ritmo da missão do final de semana Enfim, no valor recuperei um pouquinho porque essa corrida foi longa Mas agora ficou totalmente comprometida Por quê? Porque a minha missão está com apenas 13 viagens Sendo que 10 viagens eu fiz de manhã Aliás, eu nem mostrei a missão para vocês que eu tinha falado aqui Vou mostrar aqui São 70 viagens, 200 reais E depois mais 10 viagens, mais 30 reais O que a gente vai fazer? Vamos focar nas 70 viagens 80 a gente deixa para lá Porque também eu não posso ficar só pegando corrida de 5 reais Para comprometer os meus ganhos do dia de hoje Beleza? Então agora é foco total na jornada E a gente volta para ver o que vai dar nisso Beleza? Daqui a pouco a gente voltar Bom gente, voltamos agora 1 hora e 23 minutos Vamos para a nossa parcial Vamos ver se nós melhoramos nos ganhos Deixa eu ver aqui no aplicativo e mostrar para vocês Então vamos lá Até agora 382,86 17 viagens Então menos 15341 de ontem Da jornada de ontem até agora Coloquei mais aqui é menos Fiz errado aqui 229,45 Custou caro aquele tempo parado lá E agora quantas horas estamos online? Vamos abrir aqui Até agora 10 horas e 10 minutos Vamos lá Eu fiquei 4,33 Então 10 horas tira 4 fica 6 6 tira 33 6 tira meio Fica 5 horas e meia 5 horas e meia 5 horas e 40 Vamos colocar 5 horas e 40 para arredondar 5 horas e 40 Até que não está ruim não Pelas viagens longas e as viagens seguidas que eu fiz agora Então R$40,53 de ganhos por hora Recuperamos Vamos continuar A madrugada está com uma dinâmica boa Tendência é que melhore mais Está um friozinho A garoa de moji estava mais forte Aqui já está menos Aqui não está garuando não Vamos sangar, já abasteci E vamos continuar a nossa madrugada Beleza? Daqui a pouco a gente voltar Bom gente, voltamos agora 9 horas e 53 minutos Que jornada extensa Que jornada sofrida Deixa eu mostrar aqui para vocês Já estamos sinalizando Vou aguardar pelo menos uma ou duas corridas Sentido casa Para ver se consigo fazer mais alguma coisa Porque a jornada foi sofrida Deixa eu mostrar aqui para vocês 10 viagens depois das 4 R$174 Até que não foi ruim Depois das 4 não R$2,00 de caixinha O problema é a quantidade de horas Esse é o problema Quanto eu espero Vou mostrar aqui as corridas para vocês Para já adiantar Isso daqui eu já mostrei para vocês Mogi para bom sucesso Depois bom sucesso para o centro de Guarulhos Aí depois de muito tempo De duas horas esperando Essa corrida aqui Terceira corrida do dia Aí depois eu fui fazendo Só corridas Ticket médio alto Algumas menores Tudo ticket médio alto Mais de 10 15, 20 R$30,00 Aqui Vamos agradecer a caixinha Foi R$2,00 Essa e 2 de dinâmica Tudo ticket médio alto Acho que essa corrida foi a menor R$9,00 Será? Acho que é isso Basicamente foi isso Aqui essa foi menor Então o total Das corridas de hoje Eu fiz acho que só 20 corridas hoje Ó, tinha feito 10 No dia anterior Só fiz 19 corridas 19 corridas no dia de hoje Tem que fazer pelo menos mais uma Para dar 20 né gente Ó, 29 viagens Beleza? Vamos ver se a gente pega mais uma Para ir para casa Para pelo menos fechar Com as 30 viagens na missão Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora 11 horas e 33 minutos Vamos para o nosso Fechamento de ganhos Vamos Estou a caminho para casa Já fiz as contas Vamos adiantar aqui Vou passar para vocês Hoje eu trabalhei só com O aplicativo da Uber Então vamos lá Colocando aí o aplicativo na tela Vamos para os resultados Antes das 4 Temos aí 19 viagens R$430,22 de ganhos Em 12 horas e 3 minutos online Porém Descontamos aí 10 viagens Do dia anterior O ganho de R$153,41 E também 4 horas e 33 minutos online Depois das 4 Mais 11 viagens R$196,67 de ganhos Em 7 horas e 10 minutos online Então aí somando as viagens 19 menos 10 mais 11 Vai dar 20 viagens no total Os ganhos R$430,22 Menos R$153,41 Mais R$196,67 Temos um total de R$473,48 De ganhos brutos E o ganho por hora Nós pegamos as horas online 12 horas e 3 menos 4 horas e 3 Mais 7 horas e 10 Vai dar um total de 14 horas e 40 minutos Que vai dar uma média De R$32,29 de ganhos por hora E o ticket médio Por corrida R$473,48 Dividido por 20 viagens Vai dar uma média De R$23,67 de ganhos por corrida Então agora vamos abastecer Fazer o custo E vou falar sobre o dia de hoje O que que deu errado O que que aconteceu Que eu não consegui bater a meta E também porque fiquei Tantas e tantas horas Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora Meio dia e 14 Já fiz as contas Então vamos para o nosso custo Começando com o quilômetro rodado De hoje Que ficou em Meio dia e 14 E o KM de hoje R$358 Para essa quilometragem Tivemos aí Três abastecimentos Que deu um total de 21,487 metros cúbicos De GNV E o custo Fechou em R$111,53 Mais R$3,40 De pedágio De retorno para casa Fechamos o dia Com um custo total De R$114,93 Subtraindo esse custo Do ganho R$473,48 Menos R$114,93 Fechamos aí Com um ganho líquido Total de R$358,55 Agora O custo por KM E a autonomia média De consumo do GNV Primeiro A autonomia média Pegamos o KM Que foi R$358 E dividimos pelo consumo Do GNV Que foi R$21,487 Que vai dar uma média De R$16,6 KM Por metro cúbico Acho que foi o melhor Até hoje Agora O custo por KM Nós pegamos aí Primeiro O valor do GNV Que foi R$111,53 E dividimos pelo KM rodado R$358 Que vai dar uma média De R$31,00 Por KM Então Esses foram os números De hoje Lembrando que Esse fechamento É um fechamento diário Por isso Eu só coloco O custo do dia Que é o GNV E o pedágio Quando tem Os demais custos Vai tudo no fechamento Do mês Beleza? Bom gente Então finalizado Mais um dia de trabalho Vamos às nossas considerações E a primeira coisa Que eu quero Falar É sobre o custo De hoje Apesar Do dia Não ter sido Não ter sido tão bom O custo foi excepcional A autonomia média De consumo do GNV Ultrapassou 16km Por cada metro cúbico Isso na média Isso se deve Porque eu não peguei Nenhum trânsito Nada Zero de trânsito E eu andei Muitas e muitas vezes Pela Marginal Pela 23 Fora a corrida de ida Que foi em via expressa E eu voltando Para casa também Então Acho que foi a melhor Autonomia média Registrada Desde que eu coloquei Aqui o cilindro Na Madame New Então Vamos falar sobre O resultado Que não foi atingido O que eu esperava Mesmo que eu não Atingisse o resultado Pelo menos As corridas Eu deveria ter atingido Mas eu não atingi O resultado E nem As quantidades De corrida da missão Tanto é que Logo Quando eu fiquei Duas horas ocioso Lá em Guarulhos Duas horas esperando Corrida Eu já falei Que eu ia desistir Das 80 E focar nas 70 Só que aí Eu cometi um erro Ali Ali eu cometi um erro Por que? Porque a gente direciona Para ir para São Paulo Eu direciono Para ir para São Paulo Utilizo um direcionamento Eu tinha dois Só que aí Eu já tiro Para ir Depois eu já coloco O segundo Para não perder tudo E aí eu coloquei O segundo direcionamento Caiu Uma corrida Boa Rápida Hoje Eu fiz duas corridas Rápidas Fiz 100 reais Rápido Só que Onde que eu errei Quando eu cheguei Em Guarulhos Eu deveria ter Intercalado As corridas curtas E eu acabei Não aceitando Nenhuma corrida curta Nem média Todas as corridas Que mandavam Para Guarulhos Eu não fazia Eu queria uma direta Para São Paulo E eu fui insistente Insistente Acabou demorando Eu me distraí Com a rede social Porque eu fico Respondendo Youtube Fico mexendo Instagram A gente tem esse trabalho Então a gente acaba fazendo Então a gente acaba Distraindo um pouco E aí Mas não é pela distração Que eu errei Eu errei Não aceitar As corridas Mais curtas Por que? Se você vai aceitando As corridas Mais curtas Mesmo que eu estivesse Dentro de Guarulhos Uma corrida Ia ligando a outra E uma corrida Ia ligando a outra Que ia ligando a outra Que eu ia acabar Chegando em São Paulo O que eu pensei? Eu pensei Só vou fazer as corridas Mais curtas Quando eu chegar em São Paulo Ali em Guarulhos Eu não queria ficar E aí foi onde eu errei Eu deveria ter Ir fazendo Porque eu não ficava parado Nessas duas horas Que eu fiquei parado Com certeza No pior das hipóteses Faria aí pelo menos 50, 60 reais E aí Eu já estaria no centro Lá na minha área De atuação Com um valor maior Então Isso prejudicou Na quantidade de corrida Que eu fiquei parado E também Nos ganhos Mas mesmo assim Ficamos aí Menos de 50 reais Abaixo da meta Mas o pior de tudo Foi a quantidade de horas Que eu fiquei na rua E isso prejudicou bastante Mas Faz parte Eu insisto Eu fico até O meu limite O máximo que der Pra poder Atingir a meta aí Mas Infelizmente Hoje não foi possível Fiquei mais de 16 horas Na rua Mas Tá tudo bem Cheguei em casa Com saúde Isso é o que importa Vamos descansar E preparar Porque ainda tem mais Dois dias Sábado e domingo Beleza? Muito obrigado Pra você que ficou aqui Comigo até o final Desse vídeo Já aproveita Deixa o seu like Porque ajuda muito No meu trabalho E se puder Compartilhe esse vídeo Com seu amigo No seu grupo Já desacou Na sua rede social E se caso você Não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E deixe o sininho ativado Porque toda vez Que eu postar um vídeo novo Você será notificado Em primeira mão Então é isso gente Muito obrigado a todos Um ótimo descanso Pra quem tá em casa Um ótimo trabalho Pra quem tá na rua Que você tenha Muitas viagens abençoadas Um ótimo ganho No final do seu dia Chegando em casa Sempre com saúde Com segurança Com alegria E claro Com muita gratidão No seu coração Tá bom gente? Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes viagens Ganhos a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau